Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E olha só, a Binance acabou ferrando aí com 3 moedas Sim, elas tiveram uma desvalorização muito grande depois dessa porrada que tomaram Bom, vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro do mercado das criptomoedas e finanças E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante O segundo link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro Enfim, se você quiser conhecer, acessa aí Então dito isso, olha só, a Binance recentemente anunciou a deslistagem de algumas moedas Periodicamente isso acontece por quê? Por conta de desinteresse da corretora Às vezes a moeda está com um volume de operação muito baixo Então ou ela, ou a Binance no fim das contas acaba ficando no prejuízo Por ter que manter aquela moeda, o suporte e tudo mais Porque tem que ter funcionário o tempo todo monitorando aquilo Ou sistemas que funcionários monitoram, enfim Olhando aquilo e tudo mais E tem que manter o par listado e tudo mais Então de vez em quando o volume fica muito baixo Eles tiram da corretora Às vezes podem ser por outros motivos também Por exemplo, se tem alguma suspeita de ser algum tipo de esquema fraudulento e tal Infelizmente isso tem muito no mercado das criptomoedas Mas o que acontece é que independente do motivo E a Binance nunca divulga por que ela está deslistando o projeto Ela deslistou aí três moedas E essas moedas, então, estão aqui A corretora Binance anunciou que vai excluir na próxima semana Três criptomoedas que não atendem mais os padrões exigidos por sua plataforma de negociação Os tokens que serão excluídos desabaram 75% após a notícia E são eles Kepler, cuja... Tá, eu tô falando errado o nome mesmo Cuja sigla é QLC Neblio, cuja sigla é NEBL E Alto, cuja sigla também se chama Alto Então é aquele mesmo esquema Quem tem moeda aí tem que sacar da corretora o mais rápido possível Antes que ocorra a deslistagem E a gente sabe que a Binance tem um poder tremendo É a maior corretora de criptomoedas do mundo Toda vez que ela vai listar um ativo lá Pum, o negócio estoura Quando ela vai deslistar o negócio estoura Eu gostaria até de ver o motivo pelo qual O verdadeiro motivo pelo qual a Binance está deslistando isso Normalmente é só a questão de desinteresse e falta de volume do projeto E no mercado de baixa A gente tá vendo... Ok, o Bitcoin deu a revertida e tudo Mas oficialmente a gente tá abaixo do topo histórico ainda Então, nesse período de baixa Várias e várias e várias moedas foram deslistadas E não basta só a desvalorização do mercado Quando tem aí uma deslistagem da Binance O ativo também cai pra caramba Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E antes de ir embora deixa um like aí Até mais